5 anos já, é a prisão do meu tio, eu já tô raivosão moleque, porra tô nervoso De radinha eu tava quieto com meu cano, cabelinho na régua só bolando meu plano Daquele jeito que a molecada gosta, dar coque na cintura e o macar nas costas não Tô na merda desde a prisão do meu tio, tô com saudade sentindo o vazio De repente vem uma ideia que eu não vou me arrepender, não, 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 não Primeiro dia que tive a operação, mas já bate dois com bad e três oitão Rouba as roupas e tira meu tio logo do xadrez, não, 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 não Surgi a cara à rua de fuzils vão pro céu, se bota invadir eu sento o dedo pra furar Uma ceba bem gelada, tive um encontro com Deus, me dá um monte aéreo que eu mostro quem perdeu Tá aqui uma bomba em uma pista, eu ingucei tua barca da polícia E agora vou encontrar uma farda pra roubar e tenta tirar meu tio logo dessa vida Já de farda nós adentra lá na cana Olhando por lado com marra de bacana, yeah Chega na cela onde tava o meu tio, e é hoje que tu sai dessa porra é no fuzil Levo dois quilos de bala pra cuspir, tem de AR de M15, tem de C Quem quiser pegar meu tio vai se arrepender Não, 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 não Muita bala, muito sangue pra fugir, vai na cor e conseguiu até sair Agora bateu o fifim, é só eu e você, não, 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 não Surgi a cara à rua de fuzils vão pro céu, se bota invadir eu sento o dedo pra furar Uma ceba bem gelada, tive um encontro com Deus, me dá um monte aéreo que eu mostro quem perdeu Tá aqui uma bomba, em uma pista, eu indicei duas barcas da polícia E agora vou encontrar uma farda pra roubar e tenta tirar meu tio logo dessa vida Tô de reca na rua de fuzils vão pro céu, se os bota invadir eu sento o dedo pra furar Uma ceba bem gelada, tive um encontro com Deus, me dá um monte aéreo que eu mostro quem perdeu Tá aqui uma bomba, em uma pista, eu indicei duas barcas da polícia E agora vou encontrar uma farda pra roubar e tenta tirar meu tio logo dessa vida